Olá pessoal que acompanha a revista Carga Pesada, eu estou aqui com Jefferson Ferrares, diretor de vendas e marketing da Mercedes-Benz, na emoção aqui de receber o prêmio Best Truck de melhor caminhão na operação off-road. Vocês acabaram de chegar com o Arocs e já ganharam um prêmio. Fala um pouquinho disso, Jefferson, como que esse caminhão está se saindo aí na operação off-road, primeiro na mineração e agora com 6x4 atendendo outras operações. Qual foi a avaliação que você faz dessa receptividade desse novo produto? Realmente isso é uma satisfação enorme para nós, deixa a gente muito orgulhoso. Queria desde já parabenizar todo o pessoal da Mercedes-Benz, a nossa rede de concessionários e agradecer aos nossos clientes por esse prêmio fantástico. Quando nós lançamos o Arocs aqui no final do ano passado, a Mercedes-Benz pontuou bem. É um novo patamar de veículo fora de estrada. A Mercedes trouxe esse produto que foi trazido com o conceito do nosso Arocs que tem na Europa, mas também com uma série de ajustes, de dimensionamentos para o nosso mercado aqui local. E aí conforme o caminhão foi sendo entregue para os nossos clientes, nós temos mais de 300 unidades já vendidas e quase todas elas já rodando em operação. E a gente tem visto que realmente o caminhão tem entregado aquilo que realmente a gente tem prometido desde o início. Mais performance, mais conforto, muito mais economia de combustível. Ou seja, no final é um produto que traz realmente uma vantagem clara para o nosso cliente. E aí a conquista desse prêmio agora consolida esse primeiro ciclo do lançamento do Arocs que a gente trouxe. E agora então na FENATRAN a gente trouxe a versão 6x4 para outras aplicações, o que vai trazer mais opções para os nossos clientes. E eu espero que nós vamos ganhar ainda uma série de outros prêmios com esse produto. Obrigada Jefferson. É a revista Carga Pesada na cobertura da FENATRAN 2022. Fique com a gente. Revista Carga Pesada e Mercedes-Benz. Fique com a gente.